Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Agora a gente vai entrar em um outro paradigma declarativo chamado Answer Set Programming. A gente vai falar tudo sobre isso. A gente já está vendo vários paradigmas na sequência. Agora a gente está cobrindo uma série de paradigmas chamados Paradigmas Lógicos. Então, é o conjunto de respostas ou Answer Set Programming. Se você quer novo, seja muito bem-vindo. Dá uma olhada se o sininho está marcado com dois tracinhos em cima. Clica no botão inscreva-se, no botão vermelho. Dá uma olhada se o sininho está marcado com dois tracinhos em cima. Esse botãozinho aqui, inscreva-se. Depois que está inscrito, vê se o sininho está marcado com dois tracinhos em cima. Deixe seu like aí no vídeo e compartilhe com mais gente da sua equipe esse vídeo, que é muito importante para mais pessoas conhecerem. Paradigmas de Programação vai te dar uma base, até para conhecer outras linguagens de programação e entender melhor a linguagem que você está usando. A gente está vendo paradigmas declarativos. Vários deles. A gente já viu os funcionais. Agora a gente está vendo os lógicos, que é muito importante. Então, Answer Set. Paradigma de Programação. Vamos para a tela que nos interessa agora, que a gente veio fazer aqui. Vamos embora, então. Paradigma Answer Set. Programming. A gente está aqui. Lógicos. Abductivo. A gente já viu. Agora é Answer Set. Vamos lá. Paradigma Answer Set. A Programação de Conjunto de Respostas, o ASP, Answer Set Programming, é uma forma de programação declarativa orientada a problemas de pesquisa difíceis, principalmente NP-HARD. Baseia-se na semântica. Então, é orientada a dificuldade de resolução de coisas difíceis. Baseia-se na semântica de modelo estável conjunto de respostas de programação lógica. No ASP, não é ASP de programação, é ASP. É um paradigma. Os programas de pesquisa são reduzidos a modelos estáveis de computação e solucionadores de respostas. Programas para gerar modelos estáveis são usados para realizar pesquisa. O processo computacional empregado no projeto de muitos solucionadores de conjunto de respostas é um aprimoramento do algoritmo DPLL. Em princípio, sempre termina, diferentemente da avaliação do consultor Prolog, é que pode levar a um loop infinito. Então, sempre termina. Esse é o outro ponto. Em um sentido mais geral, o ASP inclui todas as aplicações dos conjuntos de respostas à representação do conhecimento e o uso da avaliação de consultas no estilo Prolog para resolver os problemas que surgem nessas aplicações. História. O método de planejamento proposto em 1993, relativamente novo, por Dimopoulos, Neber e Kotler, é um dos exemplos de programação de conjunto de respostas. Sua abordagem baseia-se na relação entre planos e modelos estáveis. Então, foi aplicado agora o conhecimento de programação de respostas ao programa de configuração do produto. O uso de solucionadores de respostas para pesquisa foi identificado como um novo paradigma de programação por Marek. E um trabalho apareceu na perspectiva de 25 anos sobre o paradigma de programação lógica, publicado em 1999. De fato, a nova terminologia de conjunto de respostas em vez de modelo estável foi proposta pela primeira vez por Lifts, em um artigo que aparece no mesmo respectivo artigo. Resposta para definir a linguagem. Ansprog. L-Parse é um programa que foi originalmente criado como ferramenta de aterramento, front-end, para os S-Modules de solver, conjunto de respostas. A linguagem de L-Parse aceita agora comumente chamada de Ansprolog, abreviação de Answers Set Programming in Logic. Agora é usada como forma de muitos solucionadores de conjuntos de respostas, incluindo Asat, Clasp, C-Modules, N-G-N-T, No-More, P-B-Mobiles. DIV é uma exceção de sintaxes, escritos em DLV diferentes. O programa consiste em uma regra, HEAD e BARY, uma regra bem diferente do programa, HEAD e BARY, onde o símbolo IF é descartado se BARY estiver vazio. Essas regras são chamadas de FATOS. Os tipos mais simples de regras LASTOS são regras com restrições. Uma forma de construção útil nessa linguagem é a escolha. Por exemplo, P, Q e R. Diz, evidentemente, quais átomos P, Q e R devem incluir no modelo estável. O programa L PARSE contém essas regras de escolha e regras possuem oito modelos estáveis subconjuntos. A definição de um modelo estável generalizada por programas com regras de escolha, as regras de escolha podem ser tratadas também como abreviações de fórmulas proposicionais sobre semântica do modelo estável. Por exemplo, a regra de escolha acima pode ser vista como um atalho para a conjunção de três fórmulas excluídas ao meio. Tem uma regra ali. A linguagem do L PARTE permite escrever regras de escolha restritas. Aqui vai te dar mais exemplos, que eu não vou me ater muito, porque como são muitos paradigmas, eu quero só te passar mais um conceito nesses aqui, porque senão a gente vai entrar... Já entramos mais no Prolog, análise de dependência. Se você quiser entrar um pouquinho mais, aqui vai te dar uma relação entre as linguagens que tem. Você pode até instalar. Depois a gente pode até instalar algumas e fazer alguma coisa nelas. Mas o que eu queria passar é o conceito. Programação do conjunto de respostas. ASP é uma forma de programação declarativa orientada para problemas de pesquisas difíceis. Baseia-se na semântica do modelo estável, conjunto de respostas e da programação lógica. No ASP, os programas de pesquisa são reduzidos a modelos estáveis de computação e os solucionadores de respostas. Programas para gerar modelos estáveis são usados para realizar a pesquisa. No processo computacional empregado, no projeto de muitos solucionadores de conjunto de respostas, é um aprimoramento do algoritmo DPLL. Em princípio, sempre termina, diferentemente da consulta do Prolog. Em um sentido mais geral, o ASP, todas as aplicações dos conjuntos de respostas a representação de conhecimento e o uso da avaliação de consultas no estilo do Prolog para resolver problemas que surgem nessas aplicações. Legal? Então é isso. Seja muito bem-vindo. O próximo vídeo a gente continua. E vamos lá. Seja bem-vindo aí. Se você quer novo, primeiro item, dá uma olhada nesse botãozinho inscreva-se, esse botão vermelhinho. Vê se o seu sininho está ativado com dois, três, cinco. Deixe seu like, compartilhe e vê a playlist aqui, tá? A playlist tem tudo numerado. Se você vai assistindo vídeo por vídeo, assim você vai pegando mais informações. Precisa saber tudo? Não, não precisa. Isso é mais para te dar uma base para você ver a primeira vez e te dar uma base quando você for ver uma linguagem lógica. Você fala, poxa, essa daqui é uma coisa mais avançada se tem uma referência aí para você, tá? Até o próximo vídeo. Tchau!